E aí galera do Missalva, na última aula a gente falou um pouquinho sobre os métodos para calcular os equivalentes Norton e Tvenan. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de potência nesses circuitos aí. O que que acontece então? Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse nosso circuito aqui, que é um equivalente Tvenan aí de algum circuito qualquer. A gente tem ali nossa fonte VTH e a nossa resistência RTH aqui. A gente está interessado sempre nesses nossos equivalentes na carga, ou seja, no que está ligado entre esses nossos dois terminais aqui. A gente vai ligar aqui então uma carga, um resistor aqui, que a gente vai chamar de RL, L de load em inglês. O que que acontece? Vamos dar uma calculada então qual é a potência dissipada por esse RL aqui. Para fazer isso, vamos calcular primeiro qual é a corrente I que circula aqui nesse nosso circuitinho. Olha aqui, o I vai ser igual ao VTH dividido pela soma do RTH mais o RL. Bem tranquilo. Agora vamos calcular a potência usando aquela nossa fórmula lá, P igual a R vezes I quadrado. Como a gente está interessado no RL, então a gente vai botar o RL aqui e o I é o mesmo para os dois. Substituindo esse nosso I aqui, a gente chega numa expressão para potência nessa nossa carga L que a gente vai chamar de PL. PL vai ser igual ao VTVN ao quadrado, vezes o RL sobre a soma de RL mais RTH, isso tudo aí ao quadrado. O que que então a gente está interessado nisso aí? Vamos dar uma olhadinha nessa expressão aqui e interpretar um pouco ela. Então aqui é a nossa expressão, vamos fazer uma análise no que que acontece quando o nosso RL tende a zero. RL tender a zero significa fazer isso aqui virar um fio, um curto circuito. Se tu substituir zero aqui, vai ter zero aqui embaixo, mas vai ter um zero aqui em cima multiplicando tudo, então a gente vai ter que o PL também vai tender a zero nesse caso. O que que acontece quando esse nosso RL aqui tende a infinito? O infinito seria isso aqui se transformar num circuito aberto, uma resistência muito grande e incapaz de passar corrente por ela. Se tu fizer esse limite aí, fazer RL tendendo ao infinito, tu vai ver que aqui no numerador a gente vai ter esse RL tendendo ao infinito, mas no denominador a gente vai ter um RL ao quadrado tendendo ao infinito e isso vai fazer com que o nosso PL também se aproxime de zero. Olha só então como é que deve ser esse nosso gráfico aí de PL por RL. A gente sabe que quando o RL é muito grande, a potência vai lá para o zero e quando o RL é zero, a potência também é zero. Então é meio intuitivo pensar que esse nosso gráfico deve ter um comportamento mais ou menos dessa forma aqui. O que que a gente observa nesse gráfico aqui? Nesse ponto aqui, a gente tem a máxima transferência de potência, o momento em que PL é máximo. PL máximo. Para um certo valor de RL aqui que a gente não sabe quanto é e vai ser exatamente isso que a gente vai calcular. A gente vai ter que achar qual é o RL que faz com que a potência seja máxima. Porque imagina se tu tem ali uma carga, por exemplo, uma lâmpada, tu quer que a potência de espada nela seja máxima, senão tu vai estar usando uma lâmpada sem estar usando o potencial todo dela aí. Vamos calcular então esse valor de RL. Para fazer isso, a gente vai pegar aquela nossa expressão para PL que a gente tinha lá e a gente vai derivar ela em relação ao RL. E vai igualar a zero para encontrar esse nosso ponto de máximo aqui. Vamos então, olha só como é que vai ficar. A gente deriva essa nossa expressão e a gente chega nesse resultado aqui. Tu pode usar a regra lá do quociente ou do produto para derivar e encontrar isso aqui. O VTH ao quadrado é uma constante. Tu deriva lá a primeira parte da equação. Então, fica 1 sobre a soma de RT mais RL ao quadrado, menos 2 vezes RL sobre RL mais o RTH ao cubo. Quando a gente igualar isso a zero, a gente pode cortar esse VTH fora. A gente pode cortar essa soma ao quadrado aqui com esse 3 aqui e vai sobrar 1. E a gente vai chegar então nessa expressão aqui. 2RL sobre RL mais RTH igual a 1. Se tu fizer aí uma álgebra bem básica, tu vai chegar aqui 2RL igual a RL mais RTH. E por fim, o nosso resultado que é o que a gente queria chegar. RL tem que ser igual ao RTH para nos proporcionar lá a maior transferência de potência. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. A gente sabe então que esse ponto aqui vai ser exatamente quando RL for igual a RTH. Agora se a gente substituir o nosso RL lá naquela expressão para potência, a gente vai chegar aqui PL para RL igual a RTH é igual ao quê? VTH ao quadrado vezes RTH sobre RL mais RTH, que no caso vai virar 2RTH. Isso aqui é o quadrado. Desenvolvendo mais um pouquinho, a gente fica com VTH ao quadrado sobre 4 vezes 1 sobre RTH. Olha só, imagina se a gente voltar para esse nosso circuito aqui, a resistência equivalente vai ser 2RTH. E a potência é igual a V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R vai dar VTH sobre 2RTH. E a gente vai dividir então essa potência entre os nossos dois resistores e chegar exatamente nesse nosso valor aqui, que é o VTH ao quadrado sobre R dividido por 4. Esse é o valor do PL máximo aqui. Agora a gente já descobriu então que quando tem um equivalente TVN, um equivalente Norton, a máxima transferência de potência vai acontecer justamente quando o RL for igual ao RTH. Quando tu for projetar um circuito, para tu ter o maior rendimento desse teu circuito, tu quer que a potência na tua carga seja máxima. Então esse é um conhecimento bem importante de tu ter aí quando tu quiser projetar um circuito com alguma carga aí. com essa potência máxima, tu vai ter que igualar o RTH ao teu RL para chegar nesse resultado aí. Era isso então. Até a próxima.